Não Tenho Ganhando amor Ganhando saudade Pelas estradas da vida Retalhos deixou Clamei o valor Do sentimento Esqueci que ser a gente É ser alguém E fugindo agora Nas asas do tempo O meu simples nome É ninguém Com a tristeza Conheci a alegria Tudo banido Do meu pensamento Vivendo assim Correal com fantasia Em tragédia Em tragédia de cinzas apagadas Que sendo ontem Que sendo ontem O sonho de um momento Hoje Que sendo ontem O sonho de um momento Hoje És corpo de gente De um momento 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 Que se tornou De um momento De um momento Com a tristeza conheci a alegria Tudo banico do meu pensamento E dentro assim o real com fantasia Em tragédia da cinza apagada Que sendo ontem o sonho de um momento Hoje és corpo de gente Despido de nada Despido de nada Despido de nada Despido de nada